Eu já peço imagens aí do Luiz Felipe Machado, de apenas 25 anos. Apesar de tão pouca idade, ele já tem uma extensa ficha criminal. Ele e outros comparsas são suspeitos, como você citou, de assaltarem uma casa no Jardim Atlântico aqui em Goiânia, em julho do ano passado. Na ocasião, eles fizeram três pessoas da mesma família reféns. O delegado Murilo Leal está aqui com a gente e vai explicar um pouco mais sobre essa ocorrência. Te agradeço pela participação aqui no Balanço Geral. Explica pra gente como é que foi a dinâmica desse crime no ano passado. Boa tarde. Boa tarde, Lóris. Boa tarde a todos da Record. Então, o crime ocorrido no bairro Jardim Atlântico, há quase um ano atrás, ocasião em que três pessoas da mesma família estavam chegando em seu veículo na porta da residência e uma idosa de 68 anos estava dentro da residência. No momento em que os três indivíduos iam adentrar na residência, foram abordados por três indivíduos armados e foram obrigados, sobre grave ameaça, foram obrigados a adentrar na residência. A idosa de 68 anos, vendo aquela ação, conseguiu se trancar em um dos quartos, mas essa ação não teve tanto êxito porque os bandidos ameaçavam matar todos que estavam ali naquele local. Então, ela teve que abrir a porta. É uma ação que gerou muito terror para toda essa família. Foram subtraídos dessa ação televisão, três celulares, joias e o veículo das vítimas. Esse veículo foi recuperado cerca de dois meses depois desse roubo, em um confronto policial na cidade de Pontalina, aqui em Goiás, e também os três celulares foram recuperados. Esse confronto que ocorreu em Pontalina, essa quadrilha que estava com esse veículo, é outra quadrilha, ou seja, eles já tinham repassado o veículo da vítima para frente. Justamente, é importante frisar que esses bandidos têm uma rotatividade grande desses objetos roubados. Então, indivíduos que estavam nesse veículo da vítima, dois meses após, eram outros indivíduos que também haviam passagens policiais, foram abordados lá em Pontalina, em confronto com a polícia militar de lá, local, e se gerou essa situação. Agora o Luiz Felipe já é conhecido da polícia, né, delegado? Justamente. Através do nosso trabalho da DEC, do nosso trabalho de investigação dos nossos agentes escrivães, conseguimos qualificar, positivar, através de elementos probatórios robustos, o Luiz Felipe como sendo um dos assaltantes, o que exercia liderança sobre os demais. É um indivíduo de 25 anos, com passagens por receptação, furto, tráfico, investigado em diversos roubos, já foi foragido da justiça no ano de 2019. Ele foi preso na última sexta-feira, no dia 9, em Senador Canedo. Então, trata-se de uma prisão temporária, pela plaza de 30 dias, e vai responder pelo crime de roubo majorado, que a pena pode chegar a mais de 15 anos. E ele é um bandido perigoso, né? Ele, inclusive, praticou muito terrorismo ali com essas vítimas. E, Olores, inclusive, uma dessas vítimas teve até dificuldade de vir reconhecê-lo, por conta do medo mesmo, né, delegado? Justamente, as vítimas muito emocionadas no momento das suas oitivas. Então, é um choro, né, treme. Então, é uma situação de pânico que viveram, né, contaram toda a situação pra gente, reconheceu, né, fora os elementos técnicos, os elementos probatórios, né, técnicos que a gente tem, também reconheceu, sem sombra de dúvida, né, o Luiz Felipe. E representaremos nos próximos dias pela sua prisão preventiva, para que ele permaneça muito tempo atrás das grades. A revista traz-se de um indivíduo muito perigoso. Ok, Olores, alguma dúvida? Eles escolheram essa casa aleatoriamente? Estavam passando a rua e perceberam a oportunidade? Ou eles já estavam vigiando essa casa onde eles entraram? Delegado, eles escolheram essas vítimas, essa família, aleatoriamente? Ou eles já estavam monitorando essa família? Então, pelas nossas investigações, eles escolhem aleatoriamente. Eles, é questão de oportunidade, eles andam nas ruas, vê quem está, né, assim, a grosso modo, de bobeira, né, nas portas de residência. Então, eles pegam a questão de oportunidade mesmo. Escolhem um alvo fácil? Justamente. Eles procuram um alvo fácil, né, pra justamente atuar, fazer essa ação. Obrigada pelas suas informações aqui no Balanço Geral. E a gente espera, né, Olores, que dessa vez Luiz Felipe Machado, de apenas 25 anos, com essa extensa ficha criminal, permaneça atrás das grades.